Muito prazer, quem tá falando é o chefe dela, das iraquianas Esse é o proibidão das mulheres, é o medley do proibidão com as iraquianas Isso daqui é tipo uma homenagem a todo carinho que eu já recebi de todas elas Iraquiana, solteira, maluca, malvada, bandida, não sabe o que é Iraquiana, solteira, maluca, malvada, que tá heredindo aqui no pé Iraquiana, solteira, maluca, malvada, tem de nada Ela espanta, tá larica e também a Zé calcada Tá suave, tá na night, é bandida especialista Ela é fã do Biladei, ou encosta na night A unha é preta e branco, a franja tá pintada e costa cozida Iraquiana, a bandida já falou Só se sente o ronco do motor Tá suave, a bandida da nave, só sente o barulho aqui do motor Iraquiana, solteira, maluca, malvada, bandida, não sabe o que é Iraquiana, solteira, maluca, malvada, que tá heredindo aqui no pé Iraquiana, solteira, maluca, malvada, tem de nada Ela espanta, tá larica e também a Zé calcada Ela espanta, tá larica e também a Zé calcada Tá suave na night, e aí fica suave Aqui quem tá falando agora é o Osama Biladei Eu sei que você gosta e aqui não é mentira E sabe o que ela fala, e sabe o que ela fala E sabe o que ela avisa, se essa larica Vai tomar de AK, é a tropa das bandida que vai te atropelar Senta larica, vai tomar de AK, é a tropa das bandida que vai te atropelar Senta larica, vai tomar de AK, é a tropa das bandida que vai te atropelar Nem Hollywood tem esse elenco que é só de bandida Iraquiana, nem Hollywood tem esse elenco que é só de bandida Iraquiana, é o pesadelo aqui da recalcada Bota o choque na primeira dama É o pesadelo aqui da recalcada Bota o choque na primeira dama Nem Hollywood tem esse elenco que é só de bandida Iraquiana, nem Hollywood tem esse elenco que é só de bandida Iraquiana, bota o choque na recalcada É o pesadelo da primeira dama Bota o choque na recalcada É o pesadelo da primeira dama Tu tá ligado que ela chegou, fica suave então fica tranquilo Pois o bilado que tá é falando, você tá ligado que é tudo ao vivo Esse é o mesmo bolado pra ela, você tá ligado o menor da favela Que tu tá ligado que já vem de longe, bandida Esse é o bonde das iraquianas, que fecha a bolada com os iraquianos Tu tá ligado, fica suave, tu tá ligado, fica tranquila Tu tá suave, tem iraquiana, e aqui também tem a bonequinha E a bonequinha tá de quatro bolas, iraquiana de chava marola É uma loira, outra morena, parando tudo na porta da escola E a bonequinha tá de quatro bolas, iraquiana de chava marola É uma loira, outra morena, parando tudo na porta da escola Elas encostam, é de quatro bolas, tá de bizuno, tá de spring blade Encostam na praça pra fumar guine, jogam esses e também o do verde Pintam a franja, fez a mecha loira, esse é o cabelo aqui da Tony Country É o cabelo diferenciado das miras chavosa pra ir para o night Coração de bandida, rosto de princesa, nunca de chave, mas sempre charmosa A unha delas é preto e branco, o aparelho delas é preto e rosa A larica se escondeu, elas acabam de chegar Essa é a ziraquiana e quero ver os homens pegar Porque elas dá risada e bota pra acelerar Mas ela sabe bolar, ela nasceu pra casar Eu vou te dar ziraquiana, que bota pra acelerar Mas ela sabe bolar, ela nasceu pra casar Aqui quem tá falando é o Bilardo, forte abraço pra quem tá ouvindo Forte abraço pra quem tá aí gostando do nosso som, tá ligado? E os recalcado, obrigado pela preferência Tamo sempre juntão É nóis mesmo Maloqueiro, vagabundo Olha a ziraquiana, que puxa o bonde, rainha da noite, madame do crime É a Bruna, Camila e Luana, que cena de assalto, fez cena de filme Chama as bandida que é pra dar fuga, chama a Aline que vem de Ronete Ela chama as parceira dela, dizem com a topala Vem a Daniele, Eliane tá na contenção Em cima do morro, difuso na mão, Maria, Ana Maria Mas sai Marcela, fica o gosuadinho arredindo Priscila, Rafaela foi quem invadiu Banco Central que tá dominado Jenny fez tudo no chandão e falou pelo ron Mas juntamos o milionário Nathalie Carol Ficou no combate na troca de tiro com o escudão Pra fazer 19 mulheres felizes Tu tem que ter 19 milhão É madame do crime, madame do crime Madame, madame, madame do crime Madame do crime, madame do crime Tamo junto É madame do crime, madame do crime Madame, madame, madame do crime Madame do crime, madame Pode deixar assinado na carteira dela De bandido registrado por um iraquiano